Falei pessoal, hoje eu vou mostrar aqui as armas do Phantasy Star que eu tenho E algumas skills também, então vamos lá As espadas de duas mãos são boas, tem um dono bom Gosto dessa, da Hons Essa também eu acho legal, ainda tem umas pra pegar As luvas, elas são rápidas Quando faz essa bolinha que eu apertei o ataque não era certo, aí ele tira mais Meia skill Que legal essa skill Eu gosto dessa luva, ela fica soltando bolhas mas É bem feita Agilão, essa é bem feinha, eu não gosto dela Essa daqui eu acho maneiro Essa daqui eu acho legal também essa lança Ela senta na lança Tem umas skill que são bem legais No 2 tem bastante skill bacanas também Tem algumas skill que você pode combar, enfim E como eu falei, o bom do Phantasy Star é que tem muita arma, isso é legal E como eu falei, o bom do Phantasy Star é que tem muita arma, isso é legal É, os bastãozinhos É, os bastãozinhos Não são tão legal Essa skill é muito maneira, você pode andar muito rápido com essa skill Ela é útil por causa disso E essa daqui E essa daqui eu acho que é uma das mais legais que tem Double Blades Os machados, eu não tenho um machado legal, eu tenho que pegar ainda Eles são muito lentos Mas tem uma skill muito boa Não é essa não Eu acho que o que é boa é essa daqui Ela demora um tempo, mas tipo O dano Aumenta umas 3 vezes Eu tiro mil e pouco com a espada 1500 Sendo que meu dano normal Tira 300 400 É muito forte E essa espada de duas mãos É bem legal o Lerq Detalhe para o som do Lerq E essa espada de duas mãos E essa espada de duas mãos E detalhe para o som do Lerq Isso também eu acho legal Desenho E essa parecida com a outra Essa eu já acho mais bem feita Os negocinho rodando, bacana Eu não tenho muita skill de duas espadas, então Não tem muita coisa pra escrever Essa também eu gosto E a Criosson, que eu acho bem legal Fica pegando fogo, ó Meio pontuda Isso que é legal do Phantasy Star É bastante arma Isso é legal Adagas As adagas são bem feinhas Mas dá pra ver que elas descem porrada Mas não tira tanto não É mais uma arma rápida Essa é a que eu acho mais maneirinha Acho muito feinha As espadas de uma mão Você pode botar uma pistola junto Ou um mag junto Que vai funcionar Que vai funcionar Vai ficar faltando só uma Que eu ponho no finalzinho Bem parecido com a Essa daqui Essa daqui é legal Porque ela é feita de luz incandescente E o barulhinho também fica igual Bem bacana As espadas podem mudar de cor Se elas tiverem elemento De gelo, de raio, enfim Elas mudam de cor Todas as armas Todas as armas Geralmente as neutras são verdes Essa daqui eu acho bem legal E a última que ficou sobrando E a última que ficou sobrando A Krysson pegou ao outro De fogo, mas de uma mão só A Krysson pegou ao outro Tem um Fantasy Star que tem escudo Eu acho que nesse não tem escudo Bem parecido com o de duas mãos também Essa é legal que faz um barulhinho diferente Eu usei muito garra no jogo Ah, esse ataque é legal Que o inimigo voa lá pra cima Bem bacana Esse ataque também é legal Que dá uma rasteira no inimigo E dá bate por cima O chicote O chicote ele é fraquinho Mas ele ataca de longe É bom O chicote ele é fraquinho Ia ser legal que ela lança as lâminas Isso é bem embolado Eu acho muito legal essa arma E vamos lá As armas eu não botei skill Não sei se vai dar pra vídeo diferente Dora 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 São tudo igual Por exemplo A magia de gelo Essa magia de gelo a distância também tem pra fogo Essa magia de fogo que fica lançando também tem pra gelo Essa daqui eu acho muito legal Sacode o seu inteiro e tira na área De choque também E como eu disse as magia tem todas Tem de raio que solta projeção De fogo que cessa a bolinha O que só muda mesmo é o atributo Então é isso pessoal Ah e esse é o meu mag Tem outros mags mas eu não posso equipar Porque eu sou um hunter E é o Andy e é isso aí valeu Tchau